Em Araçuaí, militares em patrulhamento foram informados sobre um porte ilegal de arma de fogo próximo a um posto de combustíveis. Os policiais, então, fizeram contato com um homem de 33 anos no local durante busca pessoal. Um revólver municiado com cinco cartuchos intactos e três sobressalentes foi apreendido. É isso que aparece aí. O homem foi preso e conduzido à presença da autoridade de polícia judiciária na cidade de Araçuaí. Para as demais providências de praxe, né? Se a arma tá sem registro, se não tem autorização pra aposta, pra porte, meu amigo, tá tudo errado, né?